No vídeo de hoje nós vamos sair pra resolver algumas coisas, gente, nós vamos comprar decorações de Natal, só que eu tenho uma ideia. Mãe, mãe, sabe qual que é a minha ideia? Qual? Nós vamos passar o dia todo irritando o papai, só que não é só irritando, nós vamos fazer ele gastar muito, entendeu? Eu vou pedir de tudo, de tudo, e aí a senhora vai falar que é pra ele deixar comprar assim, pra ele comprar, entendeu? E ele vai ficar super estressado. É, mas essa é a ideia do vídeo, entendeu? Essa é a graça. Então, gente, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nem o vídeo de novo aqui no canal. Cadê ele? Ó, vamos começar falando o quê? Eu quero ir na frente, ele não vai deixar eu ir na frente, a senhora vai falar, não, amor, deixa ele na frente sim, entendeu? Eu já sei, eu vou falar que ele tá muito careca hoje. Também, o importante é ele ficar bravo. Gente, ele já tá vindo, ó, ó, ele vai abrir a porta agora, ó. Ó, meu filho, você tá muito enrolado, o que que é isso? A gente tá te esperando um tempão já. Ih, rapaz. E você tá muito careca hoje. Muito careca, muito careca. E... Você deixa eu ir na frente? Não. Não! Por quê? É só a mãe que você tá na frente. Eu posso ir na frente sim? O carro é meu? Mãe, fala pra ele, eu quero ir na frente. Amor, é pra ele ir na frente, o carro é dele. Isso aí, isso aí. Então, eu vou na frente, minha mãe falou, tá falado. E aí, cara, gente. Quem manda na casa é a mulher. Vamos lá, gente. Bora, bora, meu filho, bora, entra no carro. Ih, vem, fala baixo. Bora, bora, bora. Agiliza, abre aqui a porta pra mim, né, mãe? Anda, amor, aqui. Já me dá pra você? Ai, tá comigo, gente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Chegamos aqui na primeira loja que nós vamos parar. Mãe, já tinha uma ideia. Vamos comprar aquele ursão pro nosso Natal. Aquele ursão? Sim. Deve ser caro, né? Ai, uma ótima ideia. Ótima ideia. A gente não vai ser, a gente vai pagar mesmo, vai ser meu pai. Você me perguntou? Nem me perguntou, não é assim. Vamos comprar, vamos comprar. Então, a gente vai comprar, tá vendo? Tá vendo? Tá bom. Então, gente, vamos descer agora, dar uma olhada e a gente vai mostrar pra vocês tudo que tem nessa loja, porque eu já vi um... Ah, não. Minha mãe vai ver aquelas árvores rosas, vai querer colocar árvores rosas no nosso Natal. Espero que ela me veja. Ih, rapaz. Gente, eu já vi que aqui tem muita coisa de Natal, então dá, tipo assim, pra fazer uma super decoração, entendeu? Então, a gente vai comprar muita coisa. Meu pai, ele tá tão bravo que não quis nem desse quadrinho, ele ficou no carro. Mas a gente vai lá pra pegar o cartão com ele, entendeu? Então, eu vou falar pra ele o que a gente tá comprando aqui. A gente tem muita coisa. O que que é isso, Gabriel, que você tá pegando? Não, isso não é ursinho de Natal. Ele é natalino? Não é. É sim. Não tem nada a ver com Natal. Ó, a música, ó, a música. Ó, vai comprar. Minha mãe já queria uma mini pra pendurar assim na árvore de Natal. Gabriel, você já viu aquelas árvores de Natal ali? Que tem muitas ali? Mas esse é maneiro, só. Do seu tamanho. Ih, eu não sei desse tamanho. Se você consegue ver. Olha só, a diferença. Tem muita diferença. Olha essa árvore de Natal aqui, ó. Otávio, vamos comprar pra sua casa a... Ai, esqueci que isso não tem casa. Não tem graça, cara. Não tem graça. Que isso? Que coisa de vocês. Eu vou brincar. Que absurdo. Mas essa é muito pobre, muito pobre. Tem que ser uma mais cara, né? Ó, você tem que pegar a árvore mais cara daqui pro meu pai pagar. Beleza, vou escolher então. A mais cara. E tudo que tiver de cara, pode pegar também. Mãe, então. É pra árvore de Natal, não maletas. É porque são kits de emergência. Não, não precisamos, não precisamos. Eu sei que eu e o Gabriel somos muito arteiros. E quase todo dia a gente tem um machucado diferente. Só que não precisa dessas coisas. Mãe, olha ali. Mãe, ele tá por coisa de abelha. Não, Gabriel, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos dar aqui uma segurada, né? Eu vou levar, ué. Então, eu vou comprar de Joaninha pra combinar. Não, pode copiar, pode copiar. Joaninha é igual abelha? É parecida. Não é nada parecido, tá? Não é nada parecido. Gente, comenta se é parecido. Eu acho que não. Vou atrás da minha, mas não vou ficar perdido nessa loja. Porque é muito grande. Mãe, tem que comprar também pratos, né? Natalinos vermelhos. Vermelhos. Mãe, e por que o papai não quis descer? A senhora vai ter que ligar pra ele? Ele não quis descer. Liga pra ele, hein? Ele não quis descer, porque ele já tá bravo. Porque a gente tá questão. Aqui, ó. Não, mas liga pelo meu. Liga pelo meu celular. Ah. Aí a senhora vai ligar pra ele em chamada de vídeo pra mostrar essas coisas que a gente tá comprando, entendeu? A senhora sabe assim no meu celular? Ah, porque eu sei. Ela não sabe que tem coisas escondendo no meu celular pra senhora que eu não... É o que, Estevam, que você falou? Nada. Ih, rapaz. Nada. Eu falei nada. Falei nada. Não falou nada, né? Calma que eu vou já chamar de chamada de vídeo. Ó, tô chamada de vídeo. Ó, estamos ligando. Por que a gente não sai nessa sessão que é tipo várias coisas que... Como assim? Ele não atendeu. Ele não quer atender. Ah, por que o celular dele tá comigo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, aqui é a coisa mais linda de Natal. Cheio de bolinhas de Natal. Bem natalina, gente. Eu amo o Natal. E eu já quero um super presente de Natal, gente. O que vocês querem de presente de Natal? Comentem no vídeo. E eu tô vendo aqui que tem muita decoração bonita. Gente, olha isso. Tem até... Esse guardinha é 60 reais. Desse tamanzinho que quase ninguém vai ver na minha casa. Então, resumindo. O meu pai vai comprar também. E tudo que é caro eu tô levando pra ele poder comprar. Gente, tem vários papai noéis. Aqui minha mãe. Eles estão vendo... Mãe, para de ser preguiçosa. A senhora quer já comprar uma árvore de Natal pronta pra não ter que montar, né? É porque é mais fácil. A graça é montar. Gente, essas borboletas na árvore. Eles vão quer fechar as asas. Cada borboleta é 600 reais. Então, mas... Não precisa árvore. Então, tipo... Vamos comprar porque meu pai vai comprar pra ele ficar bem bravo. Ih, rapaz. Essa é a graça. Eu vou ficar brava. Cada um vai ser 600 reais. E essa que eu tô quebrada? Deve ser... 550. Não, foi eu. Você quebrou. Mãe, vamos sair daqui. Vem. Vem. Vamos pra parte ali de taças. Nossa casa também tá precisando de taças. Tá bom. Não, mas isso aí... Gabriel, fica longe dessa sessão aqui. Por favor. Senão você vai esbarrar aí. Já pensou se cair isso tudo? Aqui? Não, não vai dar bom, gente. Então... O que que a gente tá olhando aqui? Vamos levar isso aqui, ó. Não. Pro nosso Natal. 1,50? 1,50. 1,50, mãe? Não, não. Calma que eu vou ver uma coisa mais emocionante pro Natal. Aqui, ó. 18 reais. 18,99. 18,99. Mas tá barato. Tá barato. Vamos levar. Muito barato. Gente, aqui é muito grande. Olha o tanto de árvore de Natal, mãe. Tem de todo tamanho que a senhora quiser. Tem desse tamanho que é do seu tamanho que a senhora vai conseguir colocar a estrela de Natal. Não tem graça, cara. Não tem graça. A senhora tá mais baixinha que o normal. Ai, filho. Olha essa também, mãe. Que linda. Cheia de LED. Árvore completa. Minha? 2.121. Barato? Mas minha mãe é tão imbecisa que ela vai ir em várias lojas. Eu tô até vendo. Tem umas árvores brancas. Tivemos pesquisar. Pra fingir que nevou na nossa casa e a nossa árvore ficou branca. Boa ideia. Vamos ver, vamos ver. Segue o bonde, vai reto. Vai reto que eu já tô vendo várias árvores ali que eu gostei. Mas a senhora já não tinha comprado a árvore, só faltava as decorações. A senhora parece de duas árvores. Vai que, né? Vai que. Olha aqui, mãe. Levar já o presente do Otávio. Pro amigo oculto. Pro inimigo. Inimigo. Não, mas esse aqui ele vai gostar. Ai, não tem graça. Pro amigo oculto. Tem que ser pro amigo oculto. Pro amigo oculto. O que é isso? Olha. Oh, meu Deus. Já vem dois. Não tem graça, cara. Não tem graça. E essa blusa? E essa blusa? De lua. Então, é... Gente, eu já vi várias coisas legais, mas minha mãe não pegou nada ainda pra comprar. Não, só tem coisa sem graça. Vamos? Vamos. Vou entrar lá agora, meu pai, gente, falando que a gente gastou muito aqui na loja. Pai, você não vai acreditar. Por quê? A mamãe chegou na loja, ficou super empolgada com as coisas e gastou 3 mil reais. Por que isso, gente? Em uma árvore. Por que isso? Sendo que ela comprou uma árvore de Natal lá na internet e já chegou em casa. Então, a gente tem duas árvores de Natal agora. Por que isso, gente? Por que isso? Pro Natal. Ih, rapaz. Pro Natal. Sim, eu sei que o Natal é tipo assim, só o dia 25 e tem a ver, então é tipo dois dias de Natal. Porque o Natal tem que ter mágico. Tem que ter todo o clima natalino durante o mês todo de dezembro. É uma coisa assim, família. Com esse dinheiro que ela gastou, nós vamos ter o Natal o ano inteiro. Sim, pode ser também, né, gente? Pode. Eu adoro o clima natalino o ano inteiro. Então, vamos na próxima loja que a gente tem mais uma loja pra ir. Vamos comprar enfeite! Gente, e sabe qual que é o melhor? O que você ia falar? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar do carro. Fala. Gente, sabe o que é o melhor? Vocês querem saber? Não, calma, deixa o meu pai falar. Eu tô atrapalhando ele, desculpa, pode falar. Eu ia falar. Bom, sabe o que aconteceu? A gente não vai gastar dinheiro com o pai. Eu não sei o que aconteceu desse jeito? Se você for ficar me cortando, a gente não vai precisar de gastar dinheiro com o papai noel. Porque meu pai já tá todo com o cabelo branco. Ele pode ser o papai noel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Peruca. Peruca e implante barbeal. Tem que ser. Eu não sei se existe implante barba. Ele vai ser o chocolate noel. Eita! Chocolate noel. Chocolate noel. Essa loja, pai. Essa loja, para aqui. Essa de decoração. Nossa, gente. Essa é caríssima. Essa é caríssima. Essa. Essa. Muito boa essa. Alguns momentos depois. Já chegamos em casa, mas eu não consigo mostrar mais para vocês porque o celular descarregou e eu tava assim carregando. Mas eu em casa, a gente vai ter que voltar lá amanhã. E meu pai já está bravo. E o que eu fiz? Peguei esse chocolate. Era o último que tinha na geladeira, inclusive. E ele disse que ele ia comer que era dele. Então eu já abri. Porque tava com vontade de um chocolate. Eu vou comer. E depois eu vou levar para ele o saquinho para ver qual vai ser a reação dele. Hum, que chocolatezinho bom. Mãe. Nossa, eu ia te oferecer, mãe, mas tava tão bom que ia acabar. Tava muito bom. Tava bom? Eu tava com fome. Mas esse chocolate... É o quê? Era do seu pai. Por que que você fez isso? Por que você comeu tudo? É por que eu com fome. Ah, mas não é isso mais bom também. Obrigado. Dá-me um marshmallow aqui. É seu? Dá-me um marshmallow aqui. Ah, melhor ainda. É seu. Não, não vou te dar. Não vou te dar. Morreu! Por que que o senhor fez isso? Hein? Por que que o senhor fez isso? Fiz o quê, hein, senhor? Derrubou café na mesa. Mãe! Mãe, vem cá. Olha aqui. Olha aqui. O papai, sabe? Ele derrubou café na mesa e disse que ele ia derrubar só para o senhor. Agora é limpar. Agora manda ele limpar. Não, gente. Não foi eu. Foi. Foi sim. Você tem boca furada por acaso, hein? Pois é, né, gente? Pode pegar o pano. Mãe, ele disse que ia fazer de propósito. Não foi eu. Limpa agora. Limpa tudinho. Limpa. Todinho. Gente, isso, mãe. Fala bem limpar. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque eu acho que vai ter parte 2 irritando meu pai, porque eu gostei muito desse vídeo.